Música O velho pajé de uma vinda esquina Me disse que já viu a morte e muitas faces Mas tem uma bela, é tão que lindosa Trovada mulher que nasceu com olhos de outubro Olhos de desejo e condensão Ela sabe se que irá com palavras tortas E nos beijos que ela dá com a luta de maldito E temas ela sabe ver e que voz ela tem Deixos os antigos, a alma e o espírito O medo de amar De estilo valendo e de um escorpião Porém o rapaz Foi me distraído Na costa do morro Trocou por seu destino Ela traiu meu olhar Aqueceu seu sangue Enquanto a cidade acendia as suas luzes Ela gravou Naquele peito menino Em nossa portação E enquanto ela sorrirá Em agonia ele cantou Sua última voz 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 Ela faz Escl disappoint Que a voz E ele cantou Sua última poesia Doçando o perigo do amor E eu vou levar a sua vida E a cor de ele cantou Sua última poesia Doçando o perigo do amor Os olhos de outubro ele não escapou Os olhos de outubro ele não escapou Os olhos de outubro ele não escapou